Olá amigos, inicialmente quero agradecer-vos pelo sucesso alcançado e dedicado a todos quantos estiveram presentes na festa de lançamento desses dois CDs dedicados à Ilha Brava, de Abrava Ilha Formosa e Bandolins da Ilha Brava. Muito obrigado aos meus amigos que estiveram presentes, meus familiares, aos músicos, entidades oficiais, suporte técnico, suporte funcional e do público em geral. A apresentação do evento esteve a cargo de Pedro Chantri e participaram os seguintes artistas. Armando de Piena, Josinha, Juta Barros, Piduca Silva, Calubana, João Alfredo Feff, Samuel Santiago, Tiffany Enos, John Miranda e Niela Sax. Este é o primeiro, como poderão ver aqui ao lado, dos 22 vídeos disponíveis, para os que não tiveram a oportunidade de estarem presentes ao evento. Quanto aos CDs, este é um disco com solos de bandolim muito em voga nos anos 50 e 60 na Ilha Brava. Neste outro disco tive a colaboração de vários artistas trazendo marchas e mornas inéditas da Ilha Brava e mais duas regravações. Participaram deste CD artistas como Armando de Piena, com três faixas, João Alfredo Feff, Samuel Santiago, Tiffany Enos, Sandra Andrade, Fátima Évora, Juta Duarte, Vuca Pinheiro e ainda o Coralo Bravense, com seis faixas e formado por Ângela Pesari, Lica Fonseca e Lucy Fonseca. Esses discos poderão ser encontrados através dos seguintes telefones. Em Brockton, 407-592-8712. Em New Bedford, 508-933-7225. Em Putacket, 401-725-4861. E na Liga África, também, Rhode Island, 401-725-1162. Espero, dentro em breve, poder fazer o lançamento desses mesmos discos em Cabo Verde e em Portugal. Bem, fiquem com a programação geral da festa. Muito obrigado. Bem, fiquem com a programação geral da festa. Fiquem com a programação geral da festa.